Hoje é dia de tomar uma lá no Buquifos, ouvindo essa canção maravilhosa. Te dei os sonhos que sonhei, te imaginei pra vida inteira, se alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que é que eu faço pra viver, se a cada dia é mais difícil te esquecer, tudo isso faz doer demais, eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar, será que existe outra pessoa em meu lugar? O sentimento dói por dentro, e o coração não quer ninguém no seu lugar. Diz agora o que é que eu faço pra viver, se a cada dia é mais difícil te esquecer, tudo isso faz doer demais, tudo isso faz doer demais, eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar, será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer, e um dia vai reconhecer, que sem mim não pode mais viver. Sentimento dói por dentro, e a solidão não quer parar de machucar. Sentimento dói por dentro, e o coração não quer ninguém no seu lugar. Sentimento dói por dentro, e o coração não quer ninguém no seu lugar. Uma canção é uma canção, isso é Felipe Mateus, como vocês nunca ouviram. A porta se abriu, você pode ir embora, não quero saudade, nem tão pouco amor mendigado, cansei de verdade. Chega de humilhação, por te amar demais. Cansei de sofrer, nos botecos da vida, e um copo como companhia. Já botei pra tocar cinco vezes, vida vazia, já deu ponto final, sei o que fazer. Vou procurar, uma sócia perfeita com o mesmo cheiro que o seu. Que tenha seu jeito manhoso de pijar minha boca, arrancando sorrisos ao invés de um talvez. E que ao dormir, não me jogue de lado procurando ficar sozinha, machucando a alma desse cara que é só seu. Essa cópia de amor, é perfeita, mas não é você. Cansei de sofrer, nos botecos da vida, e um copo como companhia. Já botei pra tocar cinco vezes, vida vazia, já deu ponto final, sei o que fazer. Vou procurar, uma sócia perfeita com o mesmo cheiro que o seu. Que tenha seu jeito manhoso de pijar minha boca, arrancando sorrisos ao invés de um talvez. Talvez, e que ao dormir, não me jogue de lado procurando ficar sozinha, machucando a alma desse cara que é só seu. Essa cópia de amor, é perfeita, mas não é você. Vou procurar, uma sócia perfeita com o mesmo cheiro que o seu. Que tenha seu jeito manhoso de pijar minha boca, arrancando sorrisos ao invés de um talvez. E que ao dormir, não me jogue de lado procurando ficar sozinha, machucando a alma desse cara que é só seu. Essa cópia de amor, é perfeita, mas não é você. Alô meu amigo Celso, monte só posto de molas, prepara que hoje tem bebê. Essa música, eu cresci ouvindo pra minha mãezinha. Essa é uma moda, viu? Alô meu amigo. Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Não sei o que fazer, nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Porque preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria E domina o meu parceiro, velho Pedro Santana, compra e venda de gados Alô Pedrão, bora gato! Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa berguda que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem, vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Eu quero demais, bebê Uh, eu quero você como eu quero Em nome de central do iPhone Pensou em iPhone, pensou central do iPhone Alô Tiaguinho Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem, te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Abraço meu pai, alô Tom, comunicação visual Te amo meu velho Alô Chicão, em nome de Aragua Pax Titanos, em nome de Aragua Pax Titanos, em nome de Aragua Pax Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs chameu a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Titanic, Titanic O verão já vem chegando, Araguaia logo ali Escapola Araguanã e Praia do Murici Porto sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da Namurano Os turistas vêm chegando, pode crer que é muita gente Visitando o chameu a todo ano tão presente Tentos, Tentos, Titanic Pra invadir o Brasil, é o Titanic, bebê Falou MCGC, tamo junto gato Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs chameu a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido, tá dançado Titanic Tentos, 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 Tentos Tentos, Tentos, Tentos Tentos, Tentos, Tentos Tentos, 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 Tentos Filip Matheus, falando de amor Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade, saudade Juntar com a solidão, que troca tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois do destino que usou, o seu caminho como o meu Foi amor, pra mim foi amor O meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade E a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor O meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade E a falta que você me faz Alô, Mirandinha, Júnior Miranda Pra você, gato, essa aqui vai pra você Sucesso, Júnior Matheus Anestesia na base das suas borradas Fazer o que se o coração já quer ou casca Eu fico só e você mal acompanhada E amanhã, quando acordar de ressaca Vai beber arrependimento com água Vai, bebe, pede e trai Deu na telha, faz Já machucou tanto que nem tá doendo mais Bebe, pede e trai Deu na telha, faz Deixe espaço na mala que a saudade também vai Bebe, pede e trai Deu na telha, faz Já machucou tanto que nem tá doendo mais Bebe, pede e trai Deu na telha, faz Deixe espaço na mala que a saudade também vai Anestesia na base das suas borradas Fazer o que se o coração já quer ou casca Eu fico só e você mal acompanhada E amanhã, quando acordar de ressaca Vai beber arrependimento com água Vai, bebe, pede e trai Deu na telha, faz Já machucou tanto que nem tá doendo mais Bebe, pede e trai Deu na telha, faz Deixe espaço na mala que a saudade Vai, bebe, pede e trai Deu na telha, faz Já machucou tanto que nem tá doendo mais Bebe, pede e trai Deu na telha, faz Deixe espaço na mala que a saudade também vai Qualidade tem nome Eu tô falando de Marciano Bife Agora aqui é sentimento, meu patrão Sentimento, viu Felipe Matheus Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, um segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você O nome do sucesso é Usa Flex Araguaína Em nome de Central do Iphone Pensou em Iphone? Pensou Central do Iphone Alô Tiaguinho A melhor academia do estado dos Tocantins Em nome de Atlética Profit Essa música eu que escolhi pro repertório Essa é uma pancada, viu amigo Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Vou escrever mais de um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu Teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua Cê sabe eu já tô na tua Não cabe tanta saudade Essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço Nosso caminho eu traço Um casal fora da lei Ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo não liga Se o sol não aparecer É que não faz sentido Caminhar sem dar a mão pra você Que o sonho impossível vai ser realidade Sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir Eu faço o mundo inteiro saber que eu Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Tudo fica mais gostoso no Arrocha Felipe Mateus Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa De uma vida curta Já não me importa Basta você me ajudar São tantas marcas Que fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Alô Chicão É em nome de Aragua Pax Alô Mumu Traz uma dose Para tudo que essa merece A viradinha A viradinha Vai, 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 vai Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Não finja que eu não tô falando com você Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Felipim, uma canção dessa merece a sua suavidade vocal Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E prefiro a vida de solteira A vida de balada Vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada A vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo E vai se arrepender de vacilar comigo Se eu contar piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir Vou passando aqui até você me agarrar Ah, pensa nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair em seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensa nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair em seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixe escapar Agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir Vou passando aqui até você me agarrar Ah, pensa nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair em seu cone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensa nos bem bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair em seu cone Você entra com a beleza e eu entro com o sobrenome Eu vou soltar foguete se sair em seu cone Você entra com a beleza e eu entro com o sobrenome Pra tomar uma com Felipe Matheus É sucesso! Mais uma vez ele te feriu E é a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Eu tô aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar, eu vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Meu amor Meu amor, nunca mais ele vai te bater Eu tô aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar, eu vou te amar E onde ele, onde ele bateu E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo Não tenha medo, denuncie Eu sou seu anjo Eu sou seu defensor Eu sou seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vivo Eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Vamos morar nesse motel, bebê Isso é Felipe Matheus pra vocês Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chamam pra brincar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei das dez às seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois te olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz acender Esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigopar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigopar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigopar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigopar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigopar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Vamos morar nesse motel Alô meu cumpade, doutor Lucas Dias É pra você gato Felipe Matheus Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida Já tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas Mas sua vida é corrida Mas sua vida é corrida Nosso apartamento Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente já tá dependente um do outro Eu acho que a gente se apaixonou Uou Isso é amor Isso é amor Eu tô com frio na barriga É a mão que tá suando Eu tô secando na camisa Tá me desconcertando E cada vez que ela me olha É a cada jogada Jogada de cabelo Mata três É o meu coração E o plano de não me envolver Mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei Eu tô com medo de me entreguei Me entreguei, me entreguei Tá lá com medo de deixar rolar Tá lá com medo de deixar rolar Deixei, deixei Foi só pegar Me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei, chonei Eu tô com medo de me entreguei Me entreguei, me entreguei Tá lá com medo de deixar rolar Deixei, deixei Deixei, deixei Foi só pegar Me apeguei O nome é Quero gás Alô, meu amigo Marte Júnior Eu tô com frio na barriga E a mão que tá suando Eu tô secando na camisa Tá me desconcertando A cada vez que ela me olha A cada jogada de cabelo Mata três É o meu coração E o plano de não me envolver Mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei Chonei, chonei Eu tô com medo de me entreguei Me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar rolar Deixei, deixei Deixei Foi só pegar Me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei, chonei Tava com medo de me entreguei Me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar rolar Deixei, deixei Foi só pegar Me apeguei Pode trazer outra dose Que hoje eu não tô com não Eu tô excelente Felipe Matheus falando de amor Culpado Eu mereço adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego O que doei em você pode ter certeza Tá doendo em mim em dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão Com eu te amo Do nada mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não ser quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Ai 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 Felipe e Mateus Enche o corpo garçom Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão Com eu te amo Do nada mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Da qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Eu é uma pena eu não ser quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Oh... Felipe e Mateus Eu virei dono desse chip essa semana Amém